E aí Nossa, nossa, é um bicho morto, eita porra que não gera Ô, ônibusinho lindo, lindo do pai, não faça isso comigo Ô, maluco, vai pela faixinha de ônibus mesmo, viu Ah, pode? Hoje pode? Hoje pode, gente, hein, ponto, hein Então eu vou pela faixinha de ônibus também, hein Ah, eu vou pela faixinha de ônibus, ó Domingo eu lembro, hein Ah, eu vou pela faixinha de ônibus Eita porra Buraqueira, hein Diabo é isso, hein, véi Buraqueira da porra Essa é a conversa, velho, nós tava de quarta, tio Eita porra Eita porra E de bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra